Oi gente, finalmente, depois de muito tempo, na verdade duas semanas, né, eu passei, eu tive a neném, a Alice, e já se passaram duas semanas, ela vai fazer duas semanas agora na segunda-feira, e eu fiquei sem falar com vocês, eu só mandava, eu tenho meu Instagram, né, então eu tirava foto bastante dela, então quem me segue no Instagram já viu a fotinho dela, eu não planejava ficar um tempo assim muito longe, mas o que tá acontecendo é que, como tem muita gente, né, a minha família, a gente tá se adaptando aí, adaptando os horários, vendo, principalmente o horário ali, o fim do dia, né, que pra gente é importante ter uma rotina, né, de todo mundo no final do dia, e é importante pras crianças, pra que eu tenha um tempo com o Paulo, pra, sabe, então a gente tá se adaptando ali os horários, vendo o que mais nos, né, nos beneficia aí, como família, então, realmente a gente tá, nessas duas semanas foram realmente pra tentar, ainda não tá definido horários em termos de banho, né, porque tem a Elisa, o Paulo dá banho na Elisa, ela fica um pouquinho na banheirinha, logo depois, logo depois vem a Alice, agora a gente tá vendo, e a gente tá vendo também o que tá funcionando pra Alice, né, porque a gente vê que durante a noite, se a gente acorda ela em certo horário, dá a impressão que ela tem cólica, já se a gente adianta um pouquinho e dá banho nela, e eu dou mamar, né, ela mama no peito, né, e eu dou mamar e ponho ela pra dormir, ela meio que segue a noite e ela não acorda com cólica, então a gente tá tentando ver aí como é que tá funcionando o corpinho dela, pra que a gente se adapte, adapte o horário dela de tomar banho, esse tipo de coisa, então a gente tá com isso ainda, e por isso que eu realmente não tive mais tempo pra fazer um videozinho, fiz um videozinho só de, 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 da torta de limão, que logo depois que eu cheguei da maternidade eu tava com muita vontade de comer torta de limão, eu falei, quer saber, eu vou gravar, e já que eu vou fazer, eu vou gravar pra mostrar pra vocês, a torta de limão é maravilhosa, gente, então se vocês não viram o video, vejam que é um antes desse, é, mas esse video eu não quero que fique longo, essa introdução já foi longa, mas eu não quero que fique longo, até porque é um video meio polêmico, eu vou ver se eu consigo fazer em um video só, é, mas vou tentar ser o mais simples possível, é, na verdade, gente, eu não sou a favor nem contra nada, assim, eu sou a favor da, é, de você saber o que você tá fazendo, eu sou a, eu sou a favor da informação, e da informação certa, não da informação errada, é, um video me incomodou muito, na verdade, e eu, eu não ia, na verdade, falar sobre ele, eu não vou, na verdade, falar de quem que é, nem nada, mas, é, tem um casal na internet, aí no YouTube, e eles, é, eu foi, eu acho que um dos primeiros videos e únicos, eu realmente não tenho paciência pra assistir video, assim, polêmico, de uma, né, desse tipo de polêmica, porque eu realmente acho tão, sabe, tão sem sentido essa polêmica de parto natural e parto cesárea, é, eu acho que a maternidade, a educação, o, a rotina, o você intitular a família, o você, sabe, eu acho que o dia a dia é um troço tão grande, é um troço tão importante, que uma discussão dessa, normal e cesárea, é, sabe, é a pulga do cachorro, sabe, é a pulga da pulga do cachorro, do bandido, não, não é, do cavalo, do bandido, sabe como, então, assim, eu acho essa discussão de parto normal, parto cesárea, uma coisa tão, sabe, e, 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 e as pessoas fazem um troço tão gigante, sabe, que eu penso, meu Deus, é sério que essa pessoa tá com esse tipo de, né, logo na hora de educar, ela vai ver que o troço é tão mais, assim, né, do que escolher um parto, mas o que acontece, eu vi esse vídeo, vou tentar agilizar pra vocês, eu vi esse vídeo desse casal falando sobre, é, o vídeo era assim, o porquê que eu escolhi parto normal, ou coisa parecida, agora eu não me lembro exatamente qual que era o, e era um casal, é um casal que escolheu parto normal, eu falei, ah, beleza, vou assistir, né, é um casal que eu sigo e tal, aí foi assistir, o problema é que eu vejo que as pessoas, quando elas vão informar, elas, elas têm a tendência, eu não sei se isso é uma coisa que elas fazem por querer, ou elas não têm informação suficiente, por isso elas fazem isso, eu não sei o que acontece, só sei que na hora de informar, informar a decisão, é, eles passam um monte de informação que na verdade não é, tá errado, eu sou tão contra, tipo assim, eu sou super a favor de você escolher o parto normal, ou o parto cesárea, ou qualquer parto, eu sou a favor, ótima escolha, você escolheu? Ótimo, entendeu? Escolheu o parto normal? Ótimo, sabe? Mas você, mas tem informação, mas daí, a você usar o que você escolheu, e tentar mudar a visão de outra pessoa, por mentiras, eu acho muito complicado, e eu vejo que, ou, foi o que eu falei, eu não sei se isso é a desinformação, não sei se é a informação que eles têm, ou se eles fizeram isso por querer, mas eu acho complicado, né? O vídeo foi o seguinte, o vídeo, ela falou, ah não, eu vou fazer parto normal, por quê? Aí ela falava assim, ah, na cesárea, tipo, umas coisas absurdas começaram a falar sobre cesárea, e eu comecei a pensar, gente, eu tive quatro cesáreas, vou falar pra vocês, meus quatro filhos foram cesáreas, tá? A Alice também. E essa pessoa, e quando eu vi esse vídeo, ela falava coisas da cesárea, e ela falava como se todas as cesáreas fossem assim, eu não sei que tipo de pesquisa ela fez, eu não sei se a pesquisa foi da cidade dela, ou dos conhecidos dela, ou quantas cesáreas ela pesquisou, pra que ela falasse, pra que esse casal falasse que todas as cesáreas eram daquele jeito, sabe? É muito complicado você falar no vídeo, e falar pras pessoas que todas as cesáreas são de tal jeito, e na verdade depende muito, depende do hospital, depende do teu médico, depende de você, do que você sabe, pra você poder exigir, depende de 500 mil coisas, uma cesárea é completamente diferente da outra. E essa menina, ela falava, esse casal, ele falava, pra justificar, eu não sei nem porquê que eles queriam justificar a decisão do natural, pra justificar a decisão que eles tomaram de ser parto natural, eles começaram a meter a boca na cesárea, e começaram a falar que a cesárea, o pai, olha só que absurdo, o pai não fica no, no, pra ver o filho, porque é tido como cirurgia, então não é tido como parto, é tido como cirurgia, então o pai não tem o direito de ficar junto ali, gente, não. Aí falaram assim que, é, a mãe fica grogue, a mãe nem vê o filho nascendo, não vê nada, dorme o tempo todo, ou dorme, ou fica tão dopada que não enxerga nada, gente, não. Então começaram a falar um monte de coisa que eu me senti incomodada, porque eu pensei, nossa, as pessoas que não sabem, e eles falavam como se realmente toda a cesárea fosse daquele jeito. Eu acho assim, eu acho que se você só sabe de uma informação, você fala, olha gente, eu vou falar aqui pra vocês o que eu sei, o que eu fiquei sabendo pela tia da vizinha e tal. Pode ser que haja casos diferentes. Fale que pode ser que haja casos diferentes, porque você falar que toda a cesárea, ou todo o parto normal é de tal jeito, é complicado, porque não é assim. Então, o que eu quero com esse vídeo, na verdade, é falar das minhas experiências com cesárea, eu vou tentar ser o mais rápido possível, eu prometo. Das minhas experiências com a cesárea, eu tive quatro, então eu acho que eu tenho alguma experiência com cesárea, eu posso passar pra vocês a minha, gente. De novo, eu acho que depende muito do hospital, o hospital que eu tive, as minhas quatro, foi o mesmo hospital, então eu tive o mesmo hospital me atendendo. Uma, o que diferenciou foi, a primeira foi 10 anos atrás, né, que foi a do Nicolas, então foi há 10 anos atrás, tinha algumas regras, que hoje é regra e antigamente não era, eu vou explicar. Só que assim, foi no mesmo hospital, só que foram com quatro obstetras diferentes. Então assim, e os quatro se comportaram praticamente do mesmo jeito, foi a mesma coisa na hora de ter o filho, na hora da cesárea. Outra coisa, a cesárea não necessariamente você tenha que marcar um dia, gente. Isso que eu vejo também, que eu vi nesse vídeo, que eu falei, meu, não é bem assim. Na verdade, você pode esperar, sim, entrar ao trabalho, chegar no trabalho de parto. Eu nunca marquei, quer dizer, entre aspas, marquei agora a última da Alice, a gente teve que marcar a data porque eu não podia entrar em trabalho de parto, porque era gravidez de risco. Então, agora no quarto filho, eu tive que marcar e realmente foi agendada a cesárea pra eu poder ir, porque realmente eu não tinha, o meu útero ele tava muito fino, tá? Muito fino. E ele não podia entrar em trabalho de parto, né? Foi explicado pra mim como é que ia funcionar e tal, porque eu não podia entrar em trabalho de parto. Então, por eu não poder entrar em trabalho de parto, que foi marcado. Mas eu nunca agendei, as outras três nunca foram agendadas, gente. Nunca. Então, sempre eu esperei chegar em trabalho de parto, aí eu ligava pro meu médico, aí eu ia pro hospital, que o meu médico já sabia, já atendia. Lá no hospital eles verificavam se eu realmente tava em trabalho de parto, se eu realmente tava em trabalho de parto. Eles ligavam pro meu obstetra, isso todos os obstetras funcionaram assim, ligavam, falou, a Alice chegou, entrou aqui e tal, tá em trabalho de parto, beleza, deixa. Quanta dilatação, não sei o que. E eles já sabiam que ia ser cesárea, vai ser cesárea. Então, assim, esse negócio de que toda cesárea é agendada, na verdade, não. Na verdade, você não tem o porquê. Ah, não, não quero tirar antes. Não tem o porquê tirar antes. Você pode tirar na hora que teu filho quiser nascer. Você pode esperar a data. Eu sempre esperei, eu acho que tá certo esperar, eu só não esperei agora, por causa da gravidez de risco, mas eu acho que tá certo eu esperar a data do neném. Quando ele estiver prontinho, quando o corpo estiver prontinho e dá pra ver que tá formadinho, que ele começa a entrar em trabalho de parto, aí é a hora de tirar. Pelo menos é assim que eu acho. Então, assim, nem todo outro mito que eu vejo que muita gente fala pra basear a decisão... Gente, vocês não precisam basear, não precisa mentir pro outro lado pra poder darem, sabe, mais ênfase na tua decisão do normal. Você pode ter a decisão do normal sem meter o pau do outro lado. Isso aí não faz sentido. Então, assim, outro mito também que vivem falando é que a cesárea é marcada. Não, ela não é marcada. Ela pode ser marcada, se você quiser, e você pode entrar em TP, que é trabalho de parto, pra poder fazer a cesárea. Repetindo as três que eu fiz, foi assim, eu esperei chegar em trabalho de parto, as três gravidez, só quatro eu não fiz por causa da gravidez de risco. Outra coisa, na minha primeira cesárea, a do Nicolas, não podia na época, há 10 anos atrás, gente, quase 11, agora em dezembro vai fazer 11 anos atrás, não podia, não era regra ter um acompanhante. Podia até ter acompanhante, mas esse acompanhante tinha que fazer um curso na época, que o próprio a maternidade dava. Era tipo um curso pra que o pai não passasse mal, se visse sangue, esse tipo de coisa. Era um curso, então você só podia ver o parto do filho, né, com a mulher, se você fizesse esse curso. O Paulo não fez esse curso, então ele não assistiu o do Nicolas. Por que ele não fez esse curso? Na época, gente, os horários não batiam, a gente tava trabalhando muito, trabalhava mais de 12 horas por dia, o Paulo principalmente, e não cabia, não dava na agenda. Então ele acabou não fazendo o curso, ele acabou não indo comigo na sala do meu primeiro filho, né, do Nicolas. Porque ele não tinha esse curso. Igual, foi super tranquilo, todos os partos foram do mesmo jeito, foram super tranquilos. As dores, em termos daquela dor da pele dural, essas coisas, tudo vai de corpo pra corpo, vai de pessoa pra pessoa, eu não tive dor nenhuma. Gente, eu assisti todos os meus partos, eu não fiquei grogue, eu lembro de todos eles, eu não fiquei nada, eu não dormi, nada, eu assisti absolutamente todos. A médica tirou, tirava o neném, pôs ali pra eu sentir o neném, eu peguei no neném, fiquei um tempão com o neném grudado, todo sujinho ainda, ele nem tinha... Antes de levarem pra lavar, me deram. Então assim, esse foi do primeiro. O do segundo, ainda tinha o esquema, o do Thomas, né, que foi há 10 anos atrás, 10. Um foi quase 11, né, o do Thomas foi há 10. O do Thomas ainda tinha essa questão do curso, que o Paulo ainda não conseguiu fazer, só que o do Thomas foi um pouquinho diferente, porque o do Thomas, a minha obstetra, eu não consegui fazer com a minha obstetra. Quando eu cheguei lá, minha obstetra não tava, e eu tive que fazer com uma plantonista do hospital. E muito gente boa, a plantonista, ótima pessoa, só que eu tava nervosa porque eu não conhecia ela. Então na hora de me ajeitarem lá pra cesárea, o meu batimento cardíaco começou a acelerar demais, por causa do meu nervosismo, eu tava muito nervosa, eu não conhecia a médica, a gente também tava passando por muitos problemas na época, e eu fiquei muito nervosa com a situação, e os meus batimentos cardíacos começaram a aumentar muito. Aí a médica chegou pra mim e falou, você quer que eu chame o teu marido pra ficar do teu lado? Mesmo ele não... Eu falei, ele não fez o curso. Dela, não tem problema, a gente chama ele, você vai se acalmar se a gente chama ele? Eu falei, vou. Dela, então não tem problema. Chamou, foram lá na frente, chamaram ele, e ele pôde ficar comigo o tempo inteiro, daí no segundo, porque eu tava nervosa. Então a médica fez uma, né, uma distinção ali, né, porque eu tava nervosa, e ele na verdade não podia por causa dele não tinha feito o curso, mas ela deixou ele participar, deixou ele ficar ali. E de novo, foi maravilhoso, foi tudo tranquilo, vi tudo, vi nascendo, ela chegou, deu pra mim, deu pra ele, tiramos foto, ele ainda sujinho, o Paulo viu tudo, viu ele sendo limpado, viu ele... Foi maravilhoso, gente, eu não tenho o que falar. Na terceira, na Elisa, já tava agora já essa lei, que toda mulher que vai pra ter filho tem direito acompanhante, então não tem curso, não tem nada que impeça, entendeu? Então o Paulo foi, dessa vez agora, viu a Elisa, mesmo esquema, e foi tudo com obstátria diferente, só foi no mesmo hospital, mas foi todos com obstátria diferente. Gente, foi tudo também maravilhoso, ele viu tudo, tirou foto de tudo, viu nascendo, na verdade o da Elisa, ele tava tão nervoso que a máquina não tava funcionando, aí a própria médica, lá, uma das ajudantes da médica, né, a enfermeira lá, tirou foto, depois mandou, pegou o e-mail dele e mandou foto pra ele pelo e-mail. Então assim, a gente foi super bem tratado, é... tudo foi particular, né, gente, não foi pelo SUS, tá? Eu quero deixar claro também isso. Mas isso também eu vejo que não mede muito, porque eu já vi mulheres sendo bem tratadas no SUS, mulheres sendo maltratadas em particular, já vi vice-versa, então... é... o que eu acho... Aí da Alice, mesma coisa, agora eu quero finalizar com a da Alice. Da Alice, mesma coisa, o Paulo viu tudo, foi tudo maravilhoso, eu não fiquei grogue de novo, gente, eu não fiquei em nenhum dos quatro, eu fiquei grogue, eu fiquei dopada, eu fiquei dormindo, não, nada, eu assisti tudo desde o começo até o final, eu tive o pós, aí levaram o nenenzinho pro... pra aquele... pra aquela salinha, né, o berçário, que fica enquanto você fica no pós-operatório, eu fiquei no pós-operatório uma hora, em observação, em todos eles, não dormi nessa uma hora também, então assim, tipo, eu não sei o que que certas pessoas tomam, eu acho que se você decidir por fazer uma cesárea, você tem que ver direitinho tudo o que vai ser feito, vai no hospital, verifica como é que é o procedimento do hospital, verifica com o teu médico qual que é o procedimento dele, porque eu não sei o que que certas pessoas tomam, que fazem elas dormirem tanto assim, já ouvi falar, pessoas, ah, eu fiz cesárea, mas me arrependo, porque eu dormi o tempo todo, não assisti nada, não vi nada, eu vi tudo, e não dormi nem no pós-parto, nem no pós-operatório, porque eu tava tão emocionada, e queria tanto que aquele pós, aquela uma hora, fosse embora de uma vez, pra que eu fosse pro quarto, porque quando eu fosse pro quarto, o neném vinha, né, o neném vem no mesmo horário, todos eles eu fiz com o apartamento, então eu ia pro apartamento, e o neném ia logo em seguida, assim, ele só ficava no berçário na hora do pós-parto ali, do pós-operatório, que é uma hora, depois ele já ia comigo pro quarto, não saía mais, então assim, não dormi em nenhum momento, né, nem no pós eu dormi, nenhuma das quatro cesáreas, pós-operatório, como é? Depende muito, depende da pessoa, depende do corpo, do poder de regeneração de cada um, depende até do tempo, gente, eu vi que eu tive dois partos no verão, e dois no inverno, não chegou assim inverno, agora da Alice, mas tava frio o tempo, e eu vi quando o tempo tá frio, quando é pós-operatório, assim, de uma operação, eu acho que vocês podem notar que qualquer operação, que é pós, no inverno, é mais ruim, ela arde mais, por quê? Porque a pele tá mais seca, então tem a tendência de esticar mais, de ficar mais seca, né, e aquela secura da pele, acaba doendo, acaba ardendo um pouco mais, então quanto mais inverno, mais frio tá o tempo, mais ruinzinho é, mais você sente, é igual, eu tomei banho sozinha, né, em todos eles, na verdade o Paulo me ajudou, em alguns, teve uma diferença ou outra, que uma eu fiquei mais sensível, outra não, teve um, que agora eu não me lembro qual foi, dos partos, que o Paulo teve que me ajudar mais, pra tomar banho, já no último agora, eu levantei sozinha, do banho, da marca, pra ir tomar banho, no dia seguinte, então eu levantei sozinha, fui, fui óbvio, com calma, com cuidado, fui, tomei minha ducha normal, é, eu quero fazer um outro vídeo, pra vocês falando sobre o pós, assim, a pós cesárea, agora eu quero explicar só, a minha experiência com cesáreas, assim, pra mostrar o que aconteceu comigo, nas cesáreas, pra que vocês tenham informação, eu não quero, gente, de maneira nenhuma, influenciar ninguém, é, eu acho, eu sou contra pessoas, que sigam cegamente, as outras, assim, eu sou a favor da informação, de você ter a informação certa, correta, buscar mais informação, e daí, com todas as informações, você tomar a sua decisão, sabe, eu sou, eu sou contra, é, na verdade, eu vou ser seguir, só porque toda massa, tá falando que é assim, então eu vou seguir, entendeu, então o que eu quero com esse vídeo, na verdade, é mostrar a minha experiência com cesárea, é, que eu vejo que não tem vídeos muito assim, eu vejo que, é, os poucos vídeos que tem, que falam sobre parto normal, falam, é, muitas vezes tem informações erradas, falando que todas as cesáreas são de tal jeito, ou todas as cesáreas são de, de outro jeito, gente, coisas ruins, assim, acontecem, eu, eu já fiquei sabendo de coisas ruins, acontecendo de qualquer maneira, sabe, existe traumas com, tanto com natural, quanto com cesárea, existe traumas, existe histórias, eu conheço histórias, eu podia aqui estar baseando, fazendo igual essas pessoas fazem, né, ai, por que do natural, ai, daí conta todas as histórias tristes que elas sabem da cesárea, sabe, eu poderia estar fazendo isso agora, contando todas as histórias tristes que eu sei das naturais, sabe, porque tem, gente, tem história triste, tanto em parto natural, quanto em parto cesárea, tem história triste, tem de tudo, não é, não foi a escolha do parto que, sabe, e a, existe, existe, sabe, histórias tristes de parto natural, existe histórias tristes de pessoas que demoraram demais, pra, pra tirar, e no fim da hora aconteceu merda, desculpa a palavra, mas enfim, existe história triste sempre, pra tudo que é lado, então eu não quero me basear, ou basear o meu vídeo, ou basear a minha decisão, até porque a minha decisão, a minha decisão, e eu não sinto necessidade, de explicar a minha decisão, baseando em coisa triste do outro lado, não faz nem sentido, entendeu, porque dá a impressão que é isso que as pessoas, se baseiam pra fazer, ah não, olha, eu escolhi o natural, porque, aí começa uma lista de traumas, sabe, de acidentes absurdos com o cesárea, por isso que eu escolhi o natural, minha filha, sabe, entende o que eu quero dizer, então assim, a tua decisão, não tem nada a ver com o outro lado, entendeu, você não precisa denegrir o outro lado, pra falar que a tua decisão é a melhor, entende, você simplesmente pode falar a tua decisão, e deu, e depois contar a tua experiência, só isso, que é o que eu tô fazendo, eu falei qual foi a minha decisão, desde o começo, foi sempre, foi cesárea, não tive nenhum trauma, com nenhuma das minhas cesáreas, minhas cesáreas foram maravilhosas, na verdade, até agora, eu sempre conversava com os meus médicos, durante lá, eles lá me costurando de volta, e eu linda, maravilhosa, conversando, ah, então, ah, foi maravilhoso, igual nesse, nesse último, eu falei pro meu médico, agradecendo ainda, eu ainda tava lá, ele ainda tava, me arrumando, né, e eu falei, ai, doutor, muito obrigada, foi tudo maravilhoso, ele ainda ria, eu falava, ai, que bom que você tá bem, e eu falava, foi tudo maravilhoso, eu falava, é por isso que a gente não para de ter filho, porque vocês são maravilhosos, eu falava, ele ria, e eu falava, ah, dá pra ver, então assim, gente, as minhas experiências foram maravilhosas, eu amei, eu não tenho o que falar, e, foram todas essas áreas, foi o que eu falei, se vocês tem alguma pergunta, o pós-operatório, eu vou falar do pós-operatório, eu vou fazer um vídeo só sobre o pós, ai, explicando os cuidados que eu tô tendo, os cuidados que eu sempre tive, é, né, com as cirurgias, o que que eu me limitava a fazer, é óbvio que eu não pego peso, eu não preciso pegar peso, pra saber que eu não posso, entendeu, eu já sei que, né, eu tô costurada, eu não vou ficar pegando peso, então não pego, mas enfim, tá terminando, o vídeo ficou super mais longo, mas eu vou fazer outro ainda de pós, só de pós, e daí eu explico melhor o pós-operatório pra vocês, mas é isso, gente, espero ter dado uma luz, ou tirado um pouco do peso na cabeça das pessoas, das mulheres que estão querendo cesárea, mas por causa da sociedade que fica, 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 sabe, gente, escolhe, vai, pede informação, vai no hospital, veja o procedimento do hospital, fale com o teu médico, veja, não, não vai pelo médico, e nem vai pela vizinha, e nem vai pelo, não, vai por você, você escolhe, gente, tá, é você, a mulher que sabe, beijo, gente, até o próximo vídeo, o próximo vídeo tem mais, se não se inscreveu, se inscreve, e até o próximo, tchau. Tchau.